A sociedade turca está a ser abalada por um mega escândalo. A polícia deteve 49 pessoas, incluindo políticos, empresários e os filhos de três ministros, acusados de participarem num esquema de sobornos. As detenções foram feitas em dois raids, em Istambul e Ankara, e têm a ver com três investigações que estão a ser feitas a respeito de autorizações de construção dadas pelo ministro do Ambiente. Os detidos são acusados de terem lucrado grandes somas com estas autorizações. Para o primeiro-ministro Erdogan, trata-se de uma cabala contra o governo. Aqueles que estão a ser apoiados pelos círculos financeiros e pelos média não podem mudar o rumo deste país. Quem é apoiado por círculos obscuros dentro e fora do país não pode mudar o rumo da Turquia. Os ministros cujos filhos foram detidos não quiseram para já comentar o que se está a passar, mas cancelaram os programas previstos para esta terça-feira. Obrigado. 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 Obrigado.